E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Nubank, hein? Dessa vez eu vou mostrar pra você como eu resolvi o problema do meu aplicativo que não atualizava para ter a opção recarga de celular, hein? Eu vi que algumas pessoas já tinham essa opção de recarga e o meu aplicativo não atualizava para aparecer esse serviço, hein? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Eletrônicos LF. Eletrônicos em geral. O que você procura, você acha aqui. Link na descrição do vídeo. Eu creio que não só o meu aplicativo não atualizava, mas também de muita gente, né? Com o motivo de vir a atualização, mas essa opção de recarga de celular não aparecia na Nubank, né? No meu aplicativo. A solução para resolver esse problema é que eu fiz o quê? Desinstalei e instalei de novo o aplicativo. E está lá. Vamos ver se ele apareceu mesmo dessa vez, hein? Começar. Ficar no CPF, né? No ar. Assim, né? Opa, aqui está, hein, pessoal? Ó. A opção recarga de celular, hein? Então foi resolvido o problema dessa atualização que não estava aparecendo recarga de celular. Já tinha feito umas duas atualizações e a sua opção de recarga de celular não aparecia, né? O resolvido o problema foi o quê? Desinstalando ou instalando de novo? Aí apareceu. Eu não sei qual motivo, mas resolveu, beleza? Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilha e se inscreve no canal, hein? É nóis, Nalan. Fui.